Abertura 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 Minha graça se preciso for, eu estou em Tuas mãos, Senhor. Sou paz, meu Deus, me deixa por inteiro, eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Meu Deus, meu Deus, me deixa por inteiro, eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Amado em vez, minha graça se preciso for, eu estou em Tuas mãos, Senhor. Sou paz, meu Deus, me deixa por inteiro, eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Eternamente dependente de Ti, Senhor, eternamente dependente de Ti, Senhor. Sou paz, meu Deus, meu Deus, me deixa por inteiro, eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Amado em vez, meu Deus, me deixa por inteiro, eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Amado em vez, meu Deus, me deixa por inteiro, eternamente dependente de Ti, Senhor, que eu sou. Amado em vez, meu Deus, me deixa por inteiro, Transcrição e Legendas Pedro Negri